Música A Itaipu acaba de repassar 23 carros para 18 instituições, prefeituras e órgãos públicos. São veículos de passeio, caminhonetes, uma van e um caminhão. São veículos que já fizeram parte da frota de Itaipu na coordenação, na técnica, na diretoria administrativa e agora com o ciclo de vida encerrado, mais de 5 anos, nós damos uma destinação final para a nossa comunidade, para instituições que apoiamos, como uma forma de fortalecer nossa responsabilidade social. Ao todo, 7 prefeituras foram beneficiadas pela doação, todas de cidades muito pequenas. Esse carro vai ajudar muito na questão da saúde, na parte da administração. São os carros que vão ajudar o município pequeno, porque o município pequeno precisa desse tipo de ajuda. A caminhonete vai ser muito útil na comunidade negra rural Apepú, em São Miguel do Iguaçu. Nós mexemos com hortifruti, aí nós temos que usar para levar para o mercado, vamos na entrega para o governo também, né? Precisamos exportar para vender, né? Fica mais prático, né? Mais moderno para levar também, porque sem carro é ruim de mexer, né? Não tem os carros mais pequenos, mas tem que dar duas, três viagens. A equipe da penitenciária de Catanduvas já tem destino certo para o veículo. A Polícia Penal Federal, apesar de estar em Catanduvas, aqui no Paraná, ela tem um núcleo de ensino e operações que trabalha em toda a região. A gente dá aula de questões de segurança para todas as forças, para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar, para a PRF. O recebimento dessa viatura doada pela Itaipu vai nos ajudar na logística da nossa equipe do núcleo de ensino e operações, que geralmente conta com viaturas compartilhadas. Agora vai ter uma viatura integralmente com aquela equipe para fazer esse tipo de treinamento, inclusive aqui em Foz do Iguaçu. Lá no asilo São Vicente de Paulo, de Mandaguaçu, que fica na região norte do Paraná, o carro vai fazer a diferença para atender os idosos. O carro vai servir para a locomoção dos nossos idosos, acompanhamento de saúde, para exames, consultas. Antes nós não tínhamos um carro para fazer esse transporte. Agora nós temos, graças a Itaipu, que veio beneficiar a nossa instituição. Ao fazermos a doação para entidades assistenciais, para marinha, para polícia, para o corpo de bombeiros, para os municípios mais pobres, você muda a vida das pessoas. É uma forma direta de contribuir para que os municípios, que têm uma receita muito pequena, e para órgãos públicos federais, tenham maior eficiência no seu trabalho, melhorando assim de forma direta a qualidade de vida da população.